E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de War Robots, né? Então vou mostrar as atualizações da conta. Eu tô colocando o Lins para o level 6, né? O robô que a gente recebeu de grátis, né? Ah, o que mais? O Scorpion já tá no level 10. Eu tô usando mais o Skyros porque ele ajuda bastante em missão do farol, né? Mas se não for missão do farol, vale a pena você trocar Skyros pelo Scorpion, né? Quando for Deathmeth, né? Ok, é mata-mata. Ok? E o que mais? O Luchador tá no level 48. Eu tô com o piloto aqui do Seraph, né? Vitória B. Elas já estão no máximo. Eu vou esperar aquele desconto de piloto de 25% pra promover ela. Assim eu não preciso gastar mil de ouro. Talvez eu consiga gastar uns 750, entendeu? Então é outra piloto que já tá quase... Já tô quase masterizando. Tem outro piloto aqui do Coiso, né? Que eu também gastei pra dar uma upada nele, né? Eu promovi ele, né? Tipo, cara, agora piloto pra Titã. Os caras inventam cada uma. Uma whatever. Então, é isso. Eu já tô com uma boa quantidade de grana. Isso por conta dos... Esses aqui, cadê? Não, 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 não. Por causa disso aqui. Extermination, né? Eu consegui fazer os... Antigamente sempre parava por aqui no 2. Não, no 3, né? Mas eu decidi fazer estágio 4. E eu consegui fazer de boas. Né? Então, ó o quanto que ele dá. Ele dá quase 10 milhão de prata, cara. Isso ajuda... E fora 500 desse aqui. Então, mano, eu consegui pegar vários pilotos. E 10 milhão de prata, meu, ajuda pra caramba. Então, já vou... É grana, assim, que eu vou usar pra upar os robôs aqui. Talvez pra MK2. Alguns eu tô pensando em botar pra MK2. Principalmente esse 1 no Seraph, entendeu? Né? E quando eu tiver desconto de 40%, eu tô pensando em ou botar o Seraph pro MK2. Entendeu? Né? Então, por enquanto ainda eu tô vendo. Tô gerenciando aqui a grana. O que mais que eu tô fazendo? Aqui eu tô tentando pegar o Raven. Né? Que vai... Assim, acho que daqui a umas duas semanas eu já consigo pegar o Raven. Então vai ter mais um robô. Não é um robô tão bom, tá? Mas eu coloquei ele, mas porque tipo... Eu tinha quase mil, mil e quinhentos. Eu falei, ah, vamos aproveitar pra... Botar mais um robô aqui na lista. O bom é que ele é... Como se fosse o... O Griffin, mas ele dá dois pulos. Entendeu? Então, acho que talvez valha a pena dar uma colocada na lista. Ou talvez abrir mais um hangar. Não sei. Nossa, é mil, cara. Talvez abra mais um hangar, né? Só pra botar os robôs mais bostinhas. O que mais? Eu acho que é isso. Eu vou... Vamos... Talvez... Talvez eu dê uma acelerada nesse... Nesse aqui. Né? No link, não sei. Aí vamos... Para o... O... Cadê? Qual que é a missão que a gente tem? Hum... Vou pegar... Farol. Eu vou fazer o Beacon Rush. O que é a missão que a gente tem? O que é a missão que a gente tem? De dificuldade. Opa, 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 opa. Vou pegar o Arp. Tá lá, hein? Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, Arp. Vem cá. Ah, você. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, fui ferido. Ah, que bosta. Tiro paralisante. Isso... Uma bosta. Ele está pegando o nosso. Morremos. Deixa ficar aqui. Vai tomar um tiro violento aqui. Pô, 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 velho. Nossa, eu odeio esses cusão de laser. Nossa, cara. Vou pegar o fafineiro. Acho que eu perfuro escudo. Pelo que eu saiba. Eu falei? Eu ganhei o que perfura escudo. Ele perfura energy shield. Então, cara. O fafineiro é bom pra talvez matar aquele Max. Ah, matei. O fafineiro é só um bom. Ah, bosta. O cara você tá perdendo, velho. Cora, vai ficar. É isso. Ah, bosta. O cara te tá perdendo, velho. Ah, que cocô, velho. Tem um titã maldito aqui. Tô tomando um tiro espacial. Ah, que cocô, velho. Perdemos. Ah, bosta. Não tem um tiro direto porque ele quer me colocar fazendo jogar direto. É sempre assim, cara. Sempre assim. Não tem um tiro direto. 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 Tá bom. Tamo na frente, pelo menos. Não tem um tiro direto. Tô tomando um tiro direto 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 direto… Tem este tomandoают direto 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 … É uma coisa boa! Eles estão indo pra ele! Não vou pegar o final! E é um carro que tem que sair do carro! Mas... Mas com a escala, mas a gente vai tomar aqui não ir! Isso aqui não é isso! Não vou pegar a chana! Mas com a escala, não é? Eu vou, eu vou ter arco, eles vão tomar minha neva do mal. Eu vou ter um, eu vou ter um. Eu vou ter, eu vou ter um, eu vou ter um. Eu vou ter um. O que é isso que a gente vai ter aqui? E onde que está esse filha lá? O que é isso? 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 Vai tomar minha névoa do mal. Ah, bosta. Vamos tomar um. Vai tomar minha névoa do mal. Ah, bosta. Vai tomar um super tiro de espaço. Que bosta cara. Vamos ver. Vou usar o Fenrir para matar esses malditos. Cara, esse Mark é muito chato. Eu estou com o Fenrir e tirar nada do escudo dele. Caraca meu, estou morrendo aqui. Deixa eu matar esse Titã. Vamos ver no que é que dá. Matemos um. E aí? Bosta. Ah, velho. Que fogo. Cool. Ai, bosta, cara. Preciso ir pro ar. Que popô, velho. Consegui. Nossa, velho. Eu tava conseguindo. Matei vários aqui. Dá pra virar, gente. Dá pra virar. Não dá, cara. Tô sem suporte. Só ter eu sozinho aqui. Sozinho não dá. Fui o último. Falei, né, que o jogo tá... Ia me sacanear. Ia me deixar vencer. Eu conheço esse jogo maldito. Acho que é isso. Então era mais pra... Ai, caraca. Só mais uma jogabilidade, vai. De novo esse mapa. Cara, mal posso esperar pra pegar o Skyros no level 10. Acho que vai melhorar muito. Vou lá na base deles. Vaiher logo aí. Não... É igualado o Sistema. De novo. Tá ligado. Nossa, estou tomando tanto tiro, cara. Cara, acho que está cagado de novo essa game play, cara, eu não entendo, cara. Eu estou tomando tiro de novo, eu não entendo. 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 Eu vou perder de novo, cara. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Eu não entendo. Ah, caraca. Tinha farol aqui atrás. Alguém pega aí. Pô, pô. Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso. Tem que ser corajoso em pousar bem na minha frente. Tem que ser muito corajoso. Tem que ser muito corajoso. Tem que ser 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 corajoso tão corajoso. Amém. Tem que ser corajoso. O que é desgraceiro? Isso! Vou perder de novo cara Bosta, perdemos Eu falei, quando ele sabe que você está jogando para pegar a missão do farol Ele te sacaneia Bom, acho que vou dar uma finalizada aqui Porque daqui não vai sair mais nada Então era mais para mostrar a jogabilidade atual Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo Deixa aquele like ou dislike, comente, compartilhe e se inscreva no canal Valeu!